E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deca aí ó O assanaralho botando pegada E aí E aí Vai rapaz E aí Deca aí como é que tu faz o serviço É Mas pra tu dizer a ele como é que faz Pergunta a ele se ele tem coragem Não tem coragem de nada Tem não E aí E aí E aí Acabou Ó Manda oi aí pra Deca Suga Olha Pergunta aí se Deca sabe fazer esse serviço É Não pergunta não Olha Vixi O homem é testado mesmo aí Com mais de 70 anos Vixi 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 Vai fazendo que é em cima ali Certo E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.